O frio inibe a prática de esporte, é ou não é? Mas nem todo mundo é assim. O seu Danilo, 67 anos de idade, ele é um exemplo disso, cara. No ano passado, nossa equipe flagrou nadando bem cedinho. No dia mais frio do ano, ele estava na água. Na época, os termômetros registraram menos de 2 graus. Para manter o hábito, o seu Danilo, gente, ele cuida muito bem da saúde dele. E ainda dá dicas para se exercitar no frio e se exercitar com segurança. Seu Danilo, bora, mostra para a gente. O friozinho da preguiça. A vontade de nem sair de casa, ficar debaixo das cobertas ou o quietinho bem agasalhado. E não para por aí. A sensação de frio costuma aumentar o apetite, pois o corpo precisa de mais calorias para se manter aquecido. Resultado, com tantos atrativos, praticar atividade física fica para escanteio. Mas tem quem se mantenha forte e até prefira fazer atividade física no frio. É só dar uma olhadinha na piscina da água mineral. Logo cedo, com os termômetros marcando mínimas abaixo dos 10 graus, o que não falta é gente nadando nessa água para lá de gelada. A gente tinha combinado de ir para a trilha primeiro. E aí a turma não veio. Aí eu falei, enquanto ele não vem, eu vou nadar. Danilo, de 67 anos, é um desses. Deu para perceber, né? Inclusive, é ele quem aparece nesse flagrante feito pela Recorte de Brasília no ano passado, quando foi registrada a menor temperatura da história de Brasília, 1,4 graus. Estava frio, estava frio. No meu carro estava 3 graus. E aqui, segundo a informação, disse que estava 1 grau. Disse que foi o dia mais frio do Brasil. O pessoal chama até de louco. Você está louco de entrar numa água gelada dessa, nesse horário, sem sol. Que a prática de atividade física é importante, muita gente o sabe. Inclusive, os médicos até aconselham a prática de algum exercício, já que isso traz benefícios. Agora, o que muita gente não sabe é que nesta época do ano, quando o frio é mais intenso e a umidade relativa do ar é mais baixa, é necessário tomar cuidado. Com a chegada do frio, a imunidade do organismo pode cair, aumentando o risco de doenças infecciosas. Vá com a roupa apropriada para proteger você do frio, certo? Para poder você não adoecer. Então, esse choque térmico do frio, ele faz com que as pessoas realmente adoeçam mais. Principalmente, se você tiver com a baixa imunidade, você se propicia a desenvolver mais vezes essas doenças respiratórias. Esta médica explica ainda que antes de qualquer atividade, é necessário aquecer o corpo. Em épocas frias, este aquecimento deve ser maior para evitar lesões musculares e articulares. O ideal é que você realmente faça um alongamento, se aqueça um pouco antes, com a atividade aeróbica, para poder você aquecer o seu corpo antes de você iniciar a prática de atividade física, principalmente a anaeróbia, né? Ou seja, a musculação, por exemplo, é uma atividade que você precisa movimentar mais, que deixa a sua articulação mais vulnerável. Então, faça o aquecimento, alongue bem, para evitar qualquer dano às suas articulações e à sua musculatura antes da prática de atividade física nesse frio tão intenso. E você lembra do Danilo? Aquele senhor que adora nadar no frio? Pois é, ele garante que toma todos os cuidados necessários. Não exagerar, não se cansar, né? Tomar as precauções, tipo o vestimento adequado para cada esporte. Falar investimento, para essa galera aqui, nada aí nessa água gelada, galera, muito cuidado. Tem muita gente aí que esquece que no gelado aí é mais fácil te dar cãibra. Lembra de alongar bastante antes de cair na água aí e, se possível, nunca vá nadar sozinho. Nunca vai nadar sozinho. Procure sempre uma companhia, viu? Porque ali na água, filho, se te der uma cãibra aí, não tem onde você encostar, não, Titi. Se tu estiver correndo, na bicicleta, coisa parecida aí, tu ainda encosta. Agora, na água ali, muito cuidado, tá certo? Mas para qualquer exercício aí, qualquer atividade que você for fazer, se alongue aí antes, se alongue depois aí para não ter lesão, beleza? Beleza?